O decreto do governador, porque eu acho que esse miserável governador, ele não precisa do hospital público, ele não precisa nem a família dele, por isso que ele só acha que as pessoas só vão morrer com Covid, as pessoas não estão morrendo, não tem doença mais. Eu acho, e não, eu estou falando assim, de conhecimento do nosso município, e tem muitos municípios que não estão atacados também, então poderia estar retomando, refazendo, porque essas pessoas estão com as enfermidades e vão morrer, aí vão para o hospital, morrem lá, só morrem de Covid. Ninguém morre mais de câncer, ninguém morre de mais nada. Eu queria fazer um apelo aqui para esse governador, o chefe da Casa Civil, rever-se esse decreto dele, porque está prejudicando a nossa população, e é o povo mais carente, porque quem tem condição, infelizmente ele procura o particular e vai lá e faz. Então, o ex-governador, ele está favorecendo quem? Está favorecendo os hospitais particulares, porque a pessoa está tirando de onde que não tem, tem que vender a casa para fazer uma cirurgia, ou vende a casa e vai morar de aluguel ou na rua, ou morre. Então, o ex-governador, 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 o ex-governador. Obrigado.